Marqueira O bota estranho o carro sem espanho Cala merda que eu não faço falar que está vindo, cheiro Tá naca? Tá? Ou não? Tá naca Não tenta aí, não pode ficar louca, não? Olha, o que é mais fácil? Não, estou aqui a ser o carro Sim sim não é? Mas para ver. A gente quer olhar para o portão. Quem é que o leijar? Quem é que é que é que é que é que é o leijar? Quem é que é que é o leijar? Quem é que é o leijar? Quem é que é o leijar? E há? Pois é o leijar? Não leijas não. Vou ter uma barba. Agarras-te aí. É tipo mota, meu. Agarra-te atrás dele. Agarras-te à cintura. Agarras-te atrás dele! Agarras-te atrás dele! Agarras-te às costas dele! Já metes-te aqui. Metes-te aqui no meio. Espera aí. Posta ai no meio, não mete no meio!